Fala galera, estamos de volta com Titanfall Depois de muito tempo, porque eu estava cansado, estava enjoado de jogar esse multiplayer que é muito repetitivo E como não tem single player, não dá pra diversificar muito aqui no jogo Mas vamos ver aí o que a gente consegue fazer nessa volta Começando logo com um pacotinho de C4, é claro Segura essa maluco, vamos pegar essa aqui de surpresa, vamos, vamos, aqui ó, pá, puf Vamos ver, cadê? Ah, o maluco subiu em cima de mim, solta a fumacinha aqui Ficou pra trás, ó, vou atropelar ele, que é a era O barulho do cara morrer esmagado é muito massa, meu irmão Tome bala Olha pro alto Vamos ver aqui Tem um maluco piscando no mapa ali, em algum lugar ali, cadê? Sumiu, deixa eu ver, tá ali ainda Tem um titã também Ali, ó Cara, é meio estranho esse caão de plasma Porque ele totalmente carregado explode menos do que sem carregar Opa, atropelei mais um Agora, vamos pro pau, ó, com os titãs Dois titãs, hein Um correu Ih, o maluco subiu em cima de mim, ó Pau, então Porrada, 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 porrada Não deu, não, ó Então toma pacotinho de C4 Ih, rapaz, já era Bora lá Bom É isso aí, galera Vamos dar uma parada por aqui Valeu E até a próxima Tchau Tchau Tchau, tchau.